Se prepara que a gente tá no bonde dos novianas agora, tá geral atacando ali o meu clã. Eita, nossa, parece que temos o noviana que tá muito ferido, mas ele conseguiu derrubar o teresinossauro aqui. Tão atacando esse saurópode, vamos ajudar. Aí, já dando mordida. Cuidado, cara! Nossa, ele vai falecer, velho. O outro já saiu vazado. Ih, faleceu. Nossa, tá dando pisão loucamente. Tá chegando aqui os outros. Ó, voltou aqui o noviana. O cara tá muito ferido. Tá uma batalha, tá uma guerra aqui, velho. Sério. Tem saurópode, tem... Ih, caiu o outro também. Agora tem um deno aqui. Eles tão tentando derrubar todos os saurópodes. É extinção do saurópode. Tomei agora... Eita! Sai, 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 sai. Vou pra água. Ó, chegou mais um noviana aqui. Consegui me afastar? Beleza. Tomei uma chifrada monstruosa, velho. Deixa eu me afastar aqui pra me recuperar um pouco, pelo menos. Ó, dá pra se alimentar. Maravilha. Agora só sobrou um noviana lá, ó. Sozinho. Aí, tem um noviana que tá se aproximando. Ele tá muito ferido. Mandei amizade pra ele aqui. É, não sei se é bom a gente atravessar pro outro lado agora, mas o cara não quer nem saber e foi. E o Deinoqueiros foi atrás dele ainda. Ó, tá chegando mais um noviana aqui. Mandei amizade pra ele. É a tropa, galera. Ah, vambora então. Vamo lá. Tá na hora do pau. Já vou tentar encontrar o ângulo aqui, ó. Já atacou. Vamos atrás do Teric, eu sei que ele vai atrás do noviana. Beleza, tô colado. Aí, ó. Consegui afastar. Eita! Pulei por cima. Opa, deixa eu ir pro ladinho aqui. Chegou o noviana por baixo pra tentar pegar o Teric. Tá, consegui atravessar pro outro lado. Nossa, eu tô muito ferido ainda. Eu deveria ter recuperado um pouco mais, né? Mas acabei que já foi direto. Vamo subir aqui um pouco. E vou deitar. Eu acho que tem uma carcaça aqui na frente. Eu acho que é uma carcaça. É uma carcaça de um... Sarco. Vamo devorar. Pelo que eu tô vendo daqui, o nosso clã já foi completamente dizimado, infelizmente. Então, a gente vai ter que ficar por conta própria. Eu já separei algumas habilidades extras aqui pra gente, o que é muito bom. E agora a gente vai poder caçar tranquilamente. Uma pena que sem o nosso grupo, né? Mas tudo bem. Vou tentar encontrar algum dinossauro isolado, que não seja um dinossauro super adulto, que nem aquele ali que tá olhando pra mim agora. Manda amizade pra ele. Tá, ele tá indo embora. Não quis nem saber da minha amizade. Ó, tem alguma coisa aqui. Ah, é um pequenonemo. Esse aqui serve. Toma. Aí, consegui morder. Ô, pequenonemo. Aí, mordi. Dá rabada. Aí, tomou a rabada. Nossa, ele me deu a cabeçada monstra, velho. Toma. Vai cair. Vai cair, galera. Tá se afastando já. Sentiu medo. Ah, tá indo embora. Já dei um salto aqui pra tentar chegar mais próximo dele. Ele tá vindo. Toma. Eliminado. E já adquirimos uma outra tonalidade. Perfeito. Já vou devorar a carcaça do pequenonemo. Até porque eu já tava ficando com fome. Não aquela coisa, mas já tava ficando. Aí, ó. E também tomamos água aqui do lado. Pronto. E o outro só ficou olhando ali, né? Agora tá indo embora. O maluco tá chegando aqui. Um deno bolado, velho. Bolado. E qual é, senhor deno? Mandar aqui amizade pra ele. Também aqui um gingado. Ó o gingado. Aí, ó. Ô, espino. Caraca, cruzou um espino e um deno aqui. Mó medo, rapá. Tô deitado aqui descansando agora. Aproveitar que esse crocodiliano não tá com fome. Tem um outro albino ali. Eu nem tinha visto ele. Tá camuflado no meio das árvores. Aqui atrás não tem nada. Só tem um giganotossauro encarando aquele nosso amigo que ficou observando a gente. Tá. Eu vou continuar comendo aqui a carcaça. Aí depois eu sigo pra lá. Doze segundos depois... Olha só aqui. Tem um noviana, velho. Ele tá atacando os giganotossauros. Pelo menos ele deu uma mordida. Vou mandar ameaça. Aí, pronto. Ó. Ó. Opa. Qual é? Eita, se virando pra cá. Nossa. Dei rabada. Não. Tô dando rabada. Caraca. Tá dando um dano legal. Mas tô me afastando aqui. Fazer ele bater a cabeça na árvore. Não bateu. Mas conseguimos nos afastar. E aquele verdinho só tá olhando. Tá mandando amizade. Ele quer calma. Não quer conflito. Vou mandar uma outra ameaça pra ele. Sai pra lá, giganoto. E pra ti, ó. Ó que eu te elimino. Ih, agora ele gritou ameaça. Tá brabo. Tá, vambora. Vamos sair. Vou arregar pra dois giganotos. Se bem que eles se separaram agora. Tô olhando aqui. Um tá lá pro lado. O outro tá aqui. Será que eles vão se juntar? Ó, ele tá olhando ali, ó. O problema é que eu tô cansado também, né? Tá, deitei pra recuperar um pouco mais rápido. O giganoto vai vir. Tá, o outro tá me cercando, na verdade. Deixa quieto. Vambora. Vamos deixar ele ali. Tchau, giganoto. Bye, bye. Acabei de encontrar um parasauro aqui, ó. E ali tá ele. Vamos dar uma amizade. E aí, para. Se virou? Será que ele vai querer me atacar? Isso é ocorrendo. Óbvio que não, né? Ó que instiga a minha sensação de predador. E aí, ele se virou. E agora? Vai ter batalha? O que eu mando pra ele aqui? Boleta. E ele tá vindo com tudo. Caraca. O bicho veio, velho. Dei rabada nele. Então vem, então vem. Ó. Toma. Mordi. Dei o sangramento. Tranquilo. Vamos dar o três. Aí, mais uma. Será que ele vai sair correndo? Ó, ele deu um grito. Acho que ele tá sangrando. Toma. Aí. Vem mais uma mordida nele. Vamos mandar amizade. Ó, amizade. Ó. Toma. E dei rabada. O que será que ele vai fazer? Ele tá sangrando, ó. Tá mandando um grito. Mandar mais uma ameaça pra ele. Cara, eu nem ia te atacar pra falar real. Se bem que eu não sei, né? Meu instinto predatório tava querendo atacar ele. Vou mandar amizade aqui, ó. Calma, cara. Amigo. Aí, ó. Ó. Ele tá sangrando. Porque os meus ataques foram bem efetivos. Principalmente o ataque de sangramento. Então ele deve tá bem danificado. Ele não vai poder se mexer muito. Vamos ver. Será que ele vai aceitar? E aí? Ó. Tá bom, né? Foi embora. Mandei um grito pra ele. Depois de uma trocação franca, todo mundo termina na paz. Ó, que maravilha. Eu vou seguindo aqui pra essa direção. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. A gente teve uma aventura rápida, embora bem intensa. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente, então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Lembrando que caso você queira ser membro do canal, tá aí na descrição ou no tópico fixo. Então é isso. Valeu. Até mais e tchau. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto